Antes que vocês me perguntem o que estava escrito na cabeça da Juliana, eu vou levantar e vou mostrar pra vocês. Ah, batata de Marechal. O microfone tá aqui, ó. Ganso. Não me leve a mão, me leve a batata de Marechal. Aliás, muita gente fala assim, gravem um vídeo na batata de Marechal. Galera, nós fomos o primeiro canal que foi na batata de Marechal. Até rimou, assim, dos canais que falam sobre esse assunto, né? É antigo, não repara não. Não deixe de assistir. Aliás, a gente tá comemorando os 300 mil inscritos e a gente tá pensando em fazer um reagindo aos nossos primeiros vídeos, porque a gente dá bastante risada. E aí? Se você achar legal, fala aqui embaixo pra gente. Então vamos ao assunto do vídeo. Primeiro... Oi, hambúrgueros. Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E nós somos os caçadores de hambúrgueres. Cadê o hambúrguer? Hoje não tem hambúrguer. Então hoje a gente trouxe pra vocês o Bees Black. Bees Black. O Hershey's mais amendoim. É amendoim. E... Bees Extra Oreo. É aquele bis grandão. Todo mundo pensa que esse aqui é o chocolate meio amargo. Ele não é o chocolate meio amargo. Na verdade, ele é todo preto. O biscoitinho de dentro é preto, a cobertura é preta e o chocolate é preto. Na verdade, ele é all black. Gostou do meu inglês? Gostei. Também gostei. Vamos começar pelo que as pessoas menos pediram, mas teve gente que pediu. Teve até um menino que me falou que era o Hershey's Paçoca. Não é paçoca, menino. É amendoim. É amendoim. Eu acho que esse é o que eu menos vou gostar. Muito cheiro de morango. Sacanagem, é tipo açoca. Cheira só. Ih, olha que bonito. Cheiro de amendoim. É tipo perua. São coisas que você pode, ó... Pode ter bolsa. Bolsa de zebra, oncinha, girafa, tigre, cobra, vaquinha. Aqui tem duas estampas de meninas que você já ficou. Girafa e vaca. Abafo, abafo, cara. Eu acho que elas não assistem. É, ó... Ficou sem graça? Isso daqui, ó, animal print. Eu vou comer a cobra. Eu não vou cortar. Isso vai pro vídeo. Eu penso nas coisas depois que eu já falei, gente. Não, é porque eu achei a da cobra mais bonita. Não fica triste, porque eu vou comer a menina que tu pegava. Eu vou comer a vaca. Então eu vou comer a zebra. A zebra não tem significado emocional. Eu vou comer, hein? Vai, vamos comer. Comi você, sua vaca. Vai, vai falando da impressão aí que eu vou pegar uma vaca aqui que eu quero tirar uma dúvida. Vaca não pode. Porque você vai lembrar certas pessoas. Qual que você quer que eu coma, então? Senhora ciumenta. Eu quero que você coma a cobra. Toma. Não, sai fora. Não, tu vai comer a cobra. Não vou comer a cobra. Tu foi com a maior vontade no início falando ai, vou comer a cobra. Mas eu me enganei, eu me enganei. Eu me enganei. Não quero. Sai, sai cobra pra lá. Então me dá que eu quero comer uma cobra. Não, não também vai. Ninguém pode comer cobra. Não, não. Sai cobra. É oncinha. Tá bom, me dá essa onça aqui que eu vou comer essa onça. Na verdade eu não me vou comer. Eu quero tirar uma dúvida. Eu achei bom, mas não achei nada espetacular não. O gosto de amendoim não é tão forte. O cheiro é mais forte que o gosto que eu achei. Eu quero ver se o que tá dentro é tipo uma pasta de amendoim ou se é tipo uma paçoca. Ah, é tipo uma pasta de amendoim. Tá vendo? Uma manteiga de amendoim? Manteiga de amendoim. Compraria de novo? Não. Também não, acho que eu posso engordar com coisas mais interessantes. Ah, eu tava achando assim, ah, eu acho que o biscoito do Hershey's não é tão crocante quanto o do Beez, é meio mole. Mas é crocante sim, era coisa da minha cabeça. Eu gosto de Hershey's. Bom, vamos passar para o seguinte. Beez Black. Beez Black. Ele é um pouquinho menor do que a outra embalagem do normal. Ele é do tamanho do Beez Oreo pequeno. É, a Lacta tá com essa malandragem aí de lançar uma seleção especial e aí eles diminuem o tamanho porque sabe que vai vender, porque a pessoa vai ficar curiosa. Eu falo igual o meu avô, esse é irmão desse, Lacta. É, tá de malandragem ainda, Lacta, sacanagem. Eu só tenho gíria idosa, sabe por quê? Os idosos são muito mais malandros, é sério, escute os idosos. Os idosos viveram pra caramba, né? Porque eles têm aquela carinha enrugada que eles não são espertos, não. Os idosos, quando eram jovens, pegavam gente, ia pra night, faziam besteira, ficavam na sacanagem. Aí tu vê o velhinho e fica com pena, mas o velhinho podia ser pegador no passado. O velhinho já pronto pra caramba, galera. Então, você aí, garotinho, 16 anos, tá zoando teu avô, teu avô pegou geral, pegou mais gente que você, porque ele tem mais tempo de estrada. Tá aí zoando ele. Então se liga. Tá aí zoando ele enquanto tá na internet xingando os outros. Bobo, feio e chato. Enquanto isso, teu avô tava pegando geral. Enquanto você tá na internet falando... Cadê o avô? Porque teu avô tava malandrão já na rua, cheio de moral, entendeu? All Black todo. É Black? Não, All Black é o nome que eu odeio. Ah, tá. Eu chamo do que eu quero. All Black é mais legal que Black. All Black, fica chique, pô, Lacta. É igual, mas realmente o chocolate é mais escuro. Tá mais, o chocolate tá mais preto. Bem crocante o biscoito. Nossa, a qualidade é bem superior ao outro, né? Realmente é bem mais crocante, não era impressão minha, tá? O roxo não tava ruim, mas esse aqui tá com nitidamente uma qualidade... Bem mais crocante. Superior. É, ele tem um gostinho um pouco mais amargo do que seria um chocolate ao leite. Cinto notas de cacau. Tem, tem um gostinho de cacau. Não, mas tem cinto. Tu consegue me imaginar falando cinto notas? Só se eu for no Silvio Santos, dou-lhe uma, cinco notas. Mas não chega a ser um chocolate meio amargo, seria assim... Um chocolate meio, meio amargo. É, até menos um pouco, eu acho. Um pouco amargo. É, tipo 10% de chocolate amargo. Sim, com notas. O que eles fizeram aqui? Meteram corante? Cobertura intensa. Tu não lê embalagem, Paulo Henrique. Mas cobertura intensa quer dizer o quê? Corante intenso? Não, cobertura intensa quer dizer que é forte. Valeu, zebra. Eu adoro essas pessoas que não sabem explicar e ficam querendo te enrolar com palavra difícil. Tem muita gente assim... Quando a pessoa faz isso, eu tenho vontade de pegar um pau e começar a dar surra na pessoa. Isso é gente trapaceira, sabia? Quando eu tava na faculdade, tinha um menino que ele ficava assim na aula. Eu tinha já vontade de bater nele só por causa da cara dele. Vocês também são assim? Tem raiva da cara da pessoa? Eu tenho raiva do nada. Tô andando na rua, tô no ônibus. Eu olho assim, não é só aquela pessoa. Tenho raiva, sou assim. O garoto ficava assim... Sabe o que é pior? Eu falo pra Juliana parar com isso e normalmente ela tem razão. A pessoa normalmente não presta. Tô falando, cara. Eu tenho um sensor de gente que não presta. Sinto logo quando a pessoa não vale o cocô que sai da bunda dela. É tipo quem tem cachorro, aí vai aquela visita na tua casa e o cachorro não para de latir pra visita. Aí depois descobre que não vale a porra nenhuma. Sou eu, eu sou essa cachorra. É a Juliana? Aí esse garoto ficava assim... Aí o professor falava assim... Ah, pô, tinha um outdoor que saía cheiro. Eu sou formada em publicidade. E aí falou assim... Ah, vamos supor, tinha um outdoor de churrascaria. Aí saía um cheiro meio de churrasco, uma essência e tal. Não sei o que, sei o que lá. Aí ele... Ah, sim. Professor, é o seguinte. A pessoa vê, sente o cheiro e dá vontade de comer churrasco. Eu pensava assim... Não, dá vontade de... Mas eu não falava nada. Tomar suco. É, dá vontade de tomar no rabo, sacanagem. Ainda bem que ele sumiu, graças a Deus. Acabei com a vida dele, mentira. Ele ia ficar sumido e ia ter arrumado um emprego melhor que o teu, porque tem gente que gosta disso. Não, com certeza ele tá melhor do que eu, porque as pessoas gostam muito de, ó, cocó. Não, melhor não tá não, que você é youtuber. Youtuber é tudo rico. Youtuber, famosa, bonita, modelo, manequim, mãe de tuínos. Isso aí. Um beijo a todos e minha cadeira gira. Bom, Bees Black, compraria de novo? Não. Compraria. Então, eu sei que o Paulo compraria, porque o Paulo gosta desses troços intensos, cacau, sei o que. Eu sou muito paladar infantil, eu iria na girafa de novo. Agora, esse daqui é super difícil de encontrar aqui no Rio, porque como vocês sabem, os Estados Unidos do Brasil é São Paulo. Nós somos tipo os Nacucarachas do Brasil. Então, o que que acontece? Eu fui em São Paulo buscar isso, mentira. Eu comprei num negócio que foi cinco pratas. Vê se dá pra ver aqui, ó. que tem um adesivo cinco prata, que eu paguei nesse troço aqui. Tem noção? E depois eu fui ver que a mulher me cobrou errada, ela me cobrou sete. Mentira! Sério, eu li na minha nota depois. Gente, e a gente bobão. Ela falou 10%. É porque a gente tava gravando um outro vídeo, num lugar do lado, e aí a gente tava meio com pressa, nem se ligou ainda. Viz Oreo extra. Tem o desse aqui todo branco, tem o desse aqui todo chocolate ao leite. O Paulo e a minha mãe amam esse chocolate. E tem esse daqui, que é o com Oreo. Na verdade, existe também o pequeno desse aqui com Oreo. Eu acredito que vai ser a mesma coisa, só que com mais chocolate. Posso abrir? Sim, senhora, que pagou sete reais num bicho. Troxa. Eu sou trouxa. Eu acho o seguinte, eu paguei sete reais, eu fiz chapéu de trouxa, mas eu vou recuperar esse dinheiro. Sabe por quê? Porque você vai assinar o canal e assistir vários vídeos e não pular nenhum comercial pra eu poder recuperar esses sete reais que a mulher me cobrou errado. E tem mais. Se você tá falando aí... Ai, que saco, propaganda. Gente, são cinco, dez, quinze segundinhos da tua vida pra esse vídeo que você tá assistindo e eu demorei simplesmente três horas pra editar ele. Vale ou não vale? Conteúdo maneiro, tá se divertindo. Tá rindo, que eu tô vendo aqui, ó. Você riu, tava rindo antes e agora não pode mais assistir meu comercialzinho. Na televisão tem que assistir um minuto de propaganda e tu não pode pular, né? Ou você vai lá na Globo, lá na porta da Globo e fala, tá cheio de anúncio. Vamos provar esse negócio aqui. Nossa, entrou um chocolate dentro do meu nariz que eu respirei. Ai, meu Deus. Vê se tá lá dentro. Eu abrindo a venta. Cheirinho de galacca quando era criança. Meu pai trazia galacca pra mim sempre. Enrola demais pra comer, cara. Tipo o canal Malo, é que fica enrolando pra mostrar o bom no final. Ele é muito bonito, parece aquele... Um maramore. E ele é tipo aquele cookies and cream, né? Que sensual você mordendo. Gente, eu tomei um Red Bull pra gravar esse vídeo. É pra ficar bonito pra televisão. O Paulo falou que eu não deveria ter tomado esse Red Bull porque eu tô assim, ó, elétrica. Ela não quis dividir o Red Bull comigo, eu era o último. Podem comentar aqui embaixo se vocês concordam. Tá pura, não. Eu até suguei o chocolate que eu não ia na areba. Teve uma menina que comentou assim, gente, se eu conseguir reparar que o nariz da Juliana é torto. Concordo. Eu também. Então, enquanto a Juliana come, eu vou falando, dando uma impressão. É gostoso. Como é chocolate branco, é mais doce. Porque chocolate branco é açúcar com gordura. Não é não, é branco mesmo. Cacau é branco. Só fala merda, cara. Ninguém mandou eu tomar esse Red Bull todo. Tu tá falando sério? Eu tô zoando, pô. Tu acha que eu já ouvi? Meu avô uma vez comprou um cacau. Eu vi o cacau, ele é amarelo. Eu não sei como meu avô apareceu com um cacau em casa. O que foi? Tu tá maluca. Uma vez meu avô apareceu com um bicho preguiça, cara. E é proibido. Não adianta vocês quererem o Ibama prender meu avô, porque ele já morreu. Mas olha só, o bicho preguiça tava numa corrente? Ou ele achou na rua e levou pra cá? Ah, cara, meu avô já teve um cavalo no quintal. Então não me pergunte isso. Eu já peguei o bicho preguiça na mão e vou pegar o outro aqui agora. Você é mais preguiça do que eu. Eu tava lá na Amazônia. E aí tinha um bicho preguiça atravessando a rua. Meia hora, mano. Aí eu fui lá, saí do carro. Tem umas garras tipo Wolverine. Aí eu fui lá, peguei o bicho preguiça, coloquei na árvore. Aí sabe o que aconteceu? Ele falou, Filho da puta, eu tava uma hora atravessando o bicho preguiça e você me jogou pro lado de volta. É piada ou é sério isso? É uma coisa verdadeira com piada. Não, ele não falou não, tá? Não. É verdade que eu atravessei o bicho preguiça. É uma piada que ele me respondeu isso. Então vamos lá, vamos voltar ao assunto. Nossa, esse casal fala muito, muito mala. Deus me livre. Vocês enrolam demais. O vídeo começou com 10 minutos e 37 segundos. Se eu ficar só mastigando, vocês iam falar que eu sou um cocô na vida, tá? Fala aí o cocô na vida. Então, eu gostei muito. Foi meu favorito. Eu gostei demais. A gente tá discordando de tudo hoje. Eu achei muito doce. Não, é gostoso. Mas é muito doce, né? Mas eu ainda prefiro o ao leite, o convencional. De todos os bis, todos, todos, todos os bis lançados, o favorito é o branco normal. Eu gosto mais de chocolate branco. O meu favorito ainda é o ao leite, o tradicionalzão. Mas eu gostei muito desse daqui. Agora, eu como uma publicitária maravilhosa que sou, eu gostaria de sugerir a Lacta o seguinte. Lacta, vocês poderiam fazer um que a gavetinha vem. O bis preto e o bis branco. Vou sugerir até o nome pra vocês. Casadinho. Ó, preto e branco. Black or white, Michael Jackson. Tá muito branquela, amor. Não posso mais ficar falando que você é minha pretinha. Não, mas vai chegar o verão aí. Só vai dar nóis. Eu vou voltar a ser a sua mulata do samba. É isso que eu gosto. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, que eu tô cheio de bis na boca e tô encerrando o vídeo. E obrigado por vocês aturarem a gente até aqui, porque hoje a gente tá chato pra cacete. E eu tô indo na onda dela. Então, se você se divertiu com esse vídeo, mesmo a gente tendo meio maluco, comenta aqui embaixo. Tá pura não. Hashtag tá pura não, se você chegou até o final do vídeo. E até a próxima. Não gravou. Mentira. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.